Fala então pessoal, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um vídeo. Galera, fazia muito tempo aí que eu não trazia vídeo pra vocês, porque eu tava meio encrencado com algumas coisas, mas agora galera, eu voltei pra ficar. Exatamente mano, agora voltei pra ficar aqui no canal, aqui junto com vocês. Manos, antes de mais nada, eu quero avisar pra vocês aí, entrar no meu Discord aí, tá aí na descrição galera, tá na descrição de todos os vídeos aí galera, pra gente jogar junto aí, fazer live junto de PUBG. E é isso aí mano, vai ser da hora, entra no meu Discord aí, tem algumas pessoas, não tem muito, mas vamos encher lá o nosso Discord. Agora galera, sem perder mais tempo, bora pro vídeo. Galera, eu também queria falar pra vocês aí que eu tô com o microfone novo, não sei se vocês perceberam, e também quero falar pra vocês ficarem ligados no canal que vai sair muito vídeo novo a partir de agora. Bora lá, manos. Então galera, vamos começar falando aqui sobre o novo evento do PUBG aí, o evento de shotgun aí no mapa Sunrock. Mano, esse evento tá muito da hora, é um evento muito massa aí que o PUBG trouxe. Primeiramente eu queria falar pra vocês galera que esse é um evento no mapa Sunrock, né, como vocês estão vendo, e ele pode tanto acontecer na chuva, tanto como pode acontecer na neblina ou sem nenhum dos dois, mano. Exatamente, eles voltaram com os critérios aí de mapa na chuva e de mapa na neblina, e isso é muito bom galera, porque acaba retornando, né, como era antes do PUBG, como era antes do PUBG 1.0, né, antes de lançar o mapa Miramar, que era muito massa aí pra quem não jogou, eu sinto muita saudade em jogar na neblina, em jogar na chuva. Não é o primeiro evento que o PUBG realça, né, novamente os climas, né, como a chuva e a neblina, mas eu acho muito interessante quando eles lançam eventos com esses climas, pois acabam dando uma dinâmica um pouco maior pros nossos jogadores aí repensarem, né, como era o jogo antigamente e como tá o jogo agora. Ou seja, ponto positivo aí pra Blue Rollie, ponto positivo aí pra PUBG aí, pro PUBG, que tá trazendo aí novamente aí mais coisas interessantes pro nosso game. Falando um pouco mais sobre o modo de jogo, nesse modo você vai cair sempre com uma pistola e uma shotgun. Exatamente, você não pode cair com a shotgun, que já é a pistola, né, que é a Double Barrel, você somente vai cair com a S12K, S696 ou a S1798, se eu não me engano. Você sempre vai cair com uma dessas três e uma pistolinha em reserva, né, você pode cair com uma G18, com uma M1911 ou com uma R1895. Você pode cair, ou seja, das seguintes maneiras, né, uma shotgun e uma pistola. Você também cai com cinco bandagens, algumas munições, uma granada de explosão, colete 1 e capacete 1. É mais ou menos esse o loadout aí que você cai em cada vez que você joga, né, que você cai do avião. E no mapa constantemente ficam caindo vários airdrops aí, care packets com itens melhores aí, com capa 13, colete 3 aí, itens melhores, né, pois você não pode pegar outras armas, somente shotguns. E isso acaba sendo um fator muito interessante aí pra quem pega os care packets aí, pega um colete 3, um capa 13, fica mais forte aí durante o seu jogo, né. Tirando o fato que pra você levantar alguém do seu time demora somente dois segundos, o que é um tempo muito baixo e muito bom pra se jogar em equipe, né. Você cai num lugar com o seu time ali e fica matando ali, fica vagando, dominando a região. Quando um morre o outro vai lá, ressuscita e fica assim constantemente, né. Acredito eu que essa é uma das melhores técnicas pra acabar ganhando um jogo desses. Mas como o mapa é muito pequeno e todas as regiões ficam sendo habitadas por jogadores, essa técnica também é um pouco difícil de ser feita se você não tem muita experiência, né, com seu squad jogando em time. Então aí fica um joguinho muito dinâmico, um joguinho muito legal de se jogar. Na minha opinião, o melhor evento aí que o PUBG já trouxe pra nós, né. Esse aqui, na minha opinião, se classifica como um dos melhores que o PUBG já trouxe aqui pra nós, né. Se você quiser treinar de 12, também é uma ótima opção, uma opção muito boa, na verdade, porque esse modo só tem 12 e tá todo mundo de 12. Ou seja, se você matar mais que todo mundo, você vai tá jogando melhor aí do que as outras pessoas. Ou seja, é um modo aí que você pode se comparar como você tá se saindo na 12 e se você tá melhorando sua habilidade aí ou não. Eu recomendo muito mesmo pra quem quer treinar de 12, quem não sabe jogar muito bem de 12, pega e joga umas 5 partidas aí, galera, e vai percebendo em quantos você matou na primeira, na segunda e na terceira. Vai se escondendo, vai fazendo sua estratégia e vai matando aí um por um, um por um, um por um, até que você vê que você leva a melhor, né. Vai matando as pessoas, pega sempre a granada e as bandagens que ela dropa, né, que ela tem no corpo dela e algumas munições se for preciso e depois vai matando. Eu recomendo usar a S12K em uma mão e achar uma S1696 na outra mão. Ou duas S12Ks também serve, também é muito bom, mas a S1696, ela dá um pouquinho mais de dano e atira um pouco mais lento, mas eu, na minha opinião, é um pouquinho, é um loadout assim, mais equilibrado, mais flexível que você pode usar aí pra tá jogando o modo só de 12. Então, galera, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, mostrando pra todos os seus amigos aí, mano, na minha opinião, esse foi o melhor evento aí do PUBG, um dos melhores. E é isso aí, mostra pros seus amigos, compartilha nas redes sociais desse vídeo, deixa o seu like aí e não deixa de ver meus outros vídeos também, galera, que eu tenho um monte de vídeo aí de PUBG, guia de sniper, guia de AR aí, guia de tudo aí no PUBG. Tem muitas dicas e manhas aí pra você usar no seu PUBG, dicas de mira, de sensibilidade, de visão, tem vídeo sobre tudo aí de PUBG e ainda vai sair o vídeo aí de guia de veículos, guia de granadas e mais um monte aí que eu tô bolando aqui na minha cabeça pra trazer pra vocês. Então é isso aí, um abraço, um beijão do Beatdown, não se esqueçam de entrar no meu Discord, eu já vou indo, valeu, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON